Se está desanimado Cura sua alma ferida, só depende de você Me dá uma nova vida, é somente crer Crer, 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 é somente crer Jesus é o pão da vida, seu sangue tem poder Crer, 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 é somente crer Jesus é o pão da vida, seu sangue tem poder A vida neste mundo é mera ilusão O inimigo enfurecido, fugindo como leão Buscando a todo custo, a quem possa tragar Somente Jesus Cristo pode nos livrar Crer, 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 é somente crer Jesus é o pão da vida, seu sangue tem poder Crer, 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 é somente crer Jesus é o pão da vida, seu sangue tem poder A recompensa é certa pra quem aceitou Jesus Crer, 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 é somente crer Jesus é o pão da vida, seu sangue tem poder Crer, 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 é somente crer Jesus é o pão da vida, seu sangue tem poder Jesus é o pão da vida, seu sangue tem poder Jesus é o pão da vida, seu sangue tem poder